Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia. Guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco. No sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória. Ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedem-nos nesta vida. As nossas energias renovar. Na noite apavorosa escuridão. Com vossa claridade iluminar. Ó Pai, presta e ouvido as nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor. Que reina para sempre em vossa glória. Convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido. Escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo. E salvai vosso servo, meu Deus. Que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor. Porque clamo por vós todo dia. Anima e alegra em vosso certo. Pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente. Sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece. O lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo. Porque sei que é minha vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum. Que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo. Comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão. Adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos. E na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós. Meu coração orientai para vós. Que respeite, Senhor, vosso nome. Novos graças com toda a minha alma. Sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso. Retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos. E malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tente pena e olhai para mim. Confirma e convigo o vosso servo. De vossa serva o Filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove A verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá. Que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vós. Senhor, envolve o meu Espírito. Senhor, conforme o Rei de Jesus, ó Senhor, nós dois para os doentes de nossa salvação, Mãe, ó Pai, ó Filho Mãe, ó Filho Mãe, ó Filho Mãe, ó Filho Mãe, ó Filho Nossa mente vestir com Cristo Nosso corpo repôs em sua paz Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador E fazei germinar para a Messa Eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho Por Cristo nosso Senhor. Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém Ó Mãe do Redentor, do céu, ó porta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se Virgem pura Nascendo Criador da Criatura Tem piedade de nós E ouve suave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave